Segura, JP começa, JP vs Jani, Jani vs JP, vamos decidir quem é o semifinalista Eu quero ver agora o papo reto, Alan, tá no coach? 1 minuto e meio, JP, tudo no teu nome Aí, máximo respeito aí, e é nóis, de novo é nóis, aí, de novo é nóis, tô ligado aqui meu mano Sei que você manda bem, e orgulho aí, manda um verso insano Só que já tá chato eu e tu, meu camarada, mas tu também é chato e ninguém fala nada Um bagulho muito louco, eu me destaco, sei que você manda bem, mal o irmão já tá pelando o sapo Eu sou de NMC, rapaz, isso é batalha do tanque, ô cuzão, é pra me atacar Não é pela saco, é sinceridade, isso é improviso, por isso na batalha tu não tem nenhum amigo E isso é sinceridade, é papo reto, você é indiscreto, decepção é inseto Ah, amigo caramba meu mano, fica ligado, sou MC Johnny e faço improvisado Porque cê sabe, na sagacidade eu não tenho medo, amigo, de verdade os que eu tenho, eu conto no dedo Conta no dedo, não é uma boa, cê conta o dedo, então você é a lua Porque é menos um, se liga a ser da falha, é igual o seu valor aqui dentro da batalha É menos um, perdi um amigo aliado, mas já dizia minha vó, antes sozinho, que mal acompanhado Ah, vai tomar de dentro, é um bagulho verde, eu sei, eu argu mesmo Hoje sozinho, do que mal acompanhado, é sujeito homem Hoje sozinho, do que invejado pelo Johnny Fica tranquilo, você não vai ser invejado pelo Johnny, não Porque você não é MC bom Se é ruim, tem mais dente que eu, se eu for invejar, eu vou invejar esses dentes teus Vem, gerão, vem Caraca, meu irmão O cara é velho Ô, 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 sou chato Parar de balançar o cabelo Vou acarrafado Deixa eu te falar sua porra, ainda é um cabelhão fã de seu pai Ah, na moral, porque eu sou cabuloso Léo, sabe aqui que você é invejoso Se o seu homem é invejado, não vou te criticar Você tá de parabéns Caraca, meu balão E eu que sou invejoso, né, cozão? É um bagulho muito sério, você é bem viado Você que tá me invejando, meu barbeiro, faz o disfarçado Eu não tenho aquilo de barbeiro Sabe por que? Ah, se é que não diz a ponta Você quer falar, ah, que do meu cabelo Toma conta da sua vida, isso não é da sua conta Não é da minha conta mesmo, não Sem gracia, se fosse da minha conta Eu não ia fazer a vaquinha Porque na moral, eu sou my choice Que pra cortar isso ainda é máquina, é foice Ah, é foice, você entendeu Mas aqui na batalha, mano, você se submeteu Se liga assim, parceiro, você que é o merda E seu talento é tipo o pai dele, ninguém enxerga Ninguém enxerga de você, escuro igual nego drama E agora aqui você se engana Tá escuro igual nego drama O cara vem falar assim, pô Deixa eu aparar essa grama Aparar essa grama, não tem avisado Que na sua batalha, tu é derrotado Que na sua parceiro, essa é meu camarada Grama de futebol e você toma goleada Grama de futebol, você tá de graça Se juta e bate nessa grama, a bola não passa Eu chego na batalha, disse Johnny, vai ficar no quase A bola não passa e você não passa de fase Vai ficar sozinho aqui na segunda Se liga essa batalha, vai tomar um pé na bunda Relax Salva de bala pra batalha, salva de bala pra batalha aí, por favor Pô, vocês tão se divertindo Pô, você foi divertindo Johnny, JP, JP, Johnny Eu também acho, pra ti ganhou, pra ti ganhou Rapaziada, rapaziada, amorão Vamos pro outro barulho, quem gostou mais, vamos no MC JP Vamos pro outro barulho, Johnny Johnny JP Johnny para a semifinal Johnny para a semifinal